Menina Fiz de tudo pra te conquistar Arranjei um carro importado Uma beca e um celular Na verdade era tudo emprestado Não tenho nem onde morar Te ganhei no paparito, te papariquei Me chitaram, fui no trato e me apaixonei Te ganhei no paparito, mas não sei nenhum Por favor, amor, não pense que sou sétimo Te ganhei no paparito, te papariquei Me chitaram, fui no trato e me apaixonei Te ganhei no paparito, mas não sei nenhum Por favor, amor, não pense que sou sétimo Te levei no motel cinco estrelas Passei um cheque voador Minha paixão é verdadeira Faço tudo pelo nosso amor Tenti, mas foi de boa fé Menina, sou louco por ti Mas sou pobre de maré, maré Sou pobre, pobre de maré, maré, maré Te ganhei no paparito, te papariquei Me chitaram, fui no trato e me apaixonei Te ganhei no paparito, mas não sei nenhum Por favor, amor, não pense que sou sétimo Te ganhei no paparito, te papariguei Viste dar um minuto pra que me apaixonei Te ganhei no paparito, mas não sei nem Por favor, amor, não pense que sou certo Menina, vou lhe ser sincero Não quero mais te enganar Não tenho onde cair duro Fiz de tudo pra te conquistar Arranjei um carro importado Uma beca e um celular Na verdade era tudo emprestado Não tenho nem onde morar Te ganhei no paparito, te papariguei Viste dar um minuto pra que me apaixonei Te ganhei no paparito, mas não sei nem Por favor, amor, não pense que sou certo Te ganhei no paparito, te papariguei Viste dar um minuto pra que me apaixonei Te ganhei no paparito, mas não sei nem Por favor, amor, não pense que sou certo Te levei no motel cinco estrelas Batei um cheque voador Minha paixão é verdadeira Faço tudo pelo nosso amor Mentir, mas foi de boa fé Menina, sou louco por ti Mas sou pobre de maré, maré Sou pobre, pobre de maré, desci Te ganhei no paparico, te papariquei Com o chitaro pelo trato e me apaixonei Te ganhei no paparico, mas não sei nenhum Por favor, a bola pensa que sou sete Te ganhei no paparico, te papariquei Com o chitaro pelo trato e me apaixonei Eu não sou sete um não, gosto muito de você Te ganhei no paparico, te papariquei Com o chitaro pelo trato e me apaixonei Te ganhei no paparico, mas não sei nenhum Por favor, a bola pensa que sou sete Diga ele, paparito, papariqueiro Sentado pelo trato e me abaixo dele Diga ele, paparito, mais parceiro Por favor, amor, não pense que sou certo